Seja bem-vindo ao canal Reambientando do Seu Jeito. Eu sou a Jane e hoje eu trouxe dicas para você do que você esperar de um arquiteto quando você contrata o projeto. Que tipos de serviço incluem a contratação de um arquiteto? Eu resolvi fazer alguns vídeos a respeito desse assunto porque eu vejo que isso são dúvidas que várias pessoas têm. Chegam muitas perguntas desse tipo para mim aqui no canal. O que inclui a contratação de um arquiteto? Que tipos de trabalho o arquiteto entrega? Cada profissional tem o seu jeito de trabalhar e tem a sua forma de fechar o contrato com o cliente. Eu vou colocar para vocês a forma que eu trabalho e existem colegas que trabalham diferente de mim, como em qualquer ramo do mercado. Mas eu acho que tem alguma coisa que é comum a todos os profissionais de todos os ramos, seja ele do ramo da medicina, da odontologia, da contabilidade, da arquitetura, da engenharia. Que é o seguinte, o profissional cobra pelo tempo que ele vai investir naquele trabalho. Eu vou falar num outro vídeo a respeito de acompanhamento de obra, mas hoje eu vou concentrar no projeto. Quando a gente vai construir uma casa, ou mesmo quando a gente vai reformar uma casa existente, ou até mesmo quando a gente quer mobiliar e fazer design de interiores ou arquitetura de interiores, a gente precisa de algumas etapas. A primeira delas é identificar as necessidades da gente. Então, vamos supor que seja a construção de uma casa. O que eu preciso para essa minha casa? Eu preciso de dois quartos, eu preciso de três quartos. Ou o meu dinheiro dá para fazer um kitnet. E eu preciso de uma peça que tenha todas as coisas ali dentro e mais o banheiro. Enfim, cada pessoa tem as suas necessidades e as suas possibilidades. O que não quer dizer que isso vá gerar um trabalho por parte do arquiteto de menor qualidade. Às vezes, até um projeto menor dá muito mais trabalho do que quando a gente tem mais espaço. Então, primeiro, a pessoa que vai construir ou que vai reformar ou que vai decorar precisa identificar as suas necessidades e as suas disponibilidades, inclusive financeiras. Eu fiz um vídeo aqui, vou deixar o card para vocês, de uma reforma que eu fiz aqui no escritório, uma pequena reforma. Eu tinha uma disponibilidade financeira. Eu não conseguia, por exemplo, dentro do meu orçamento, trocar piso, comprar novas escrivanias, investir em imóveis mais caros e mais elaborados. Então, eu parti da minha disponibilidade financeira. Comecei por aí. Olha, quanto de dinheiro eu tenho para investir nesse projeto. Depois eu vi o que cabia dentro do meu orçamento e aí fiz as adaptações que eu precisava. Por exemplo, não pude comprar escrivanias novas, mas peguei as escrivanias antigas e envelopei as escrivanias antigas. Se você ainda não viu esse vídeo, vale a pena. Dá uma olhadinha lá. Eu vou deixar, além do card aqui, lá na descrição do vídeo, o link para você assistir. Depois de identificar essas necessidades, o próximo passo é ter um projeto para fazer essa obra ou essa decoração ou essa construção. Se você vai construir uma casa, por exemplo, e vai chamar um empreiteiro para fazer aquela obra, o empreiteiro precisa ter alguma coisa para ele se basear. Então, seja um desenho que você vai fazer lá no papel, lá na sua casa e tal, à mão livre, ou aquilo que você vai contratar um profissional para lhe dar uma ideia para poder aproveitar melhor aquele espaço, deixar mais funcional e com mais técnica para rentabilizar melhor o seu dinheiro. Então, quando você contrata esse profissional, ele tem uma gama de coisas que ele pode lhe entregar e vai depender da quantidade de trabalho que ele vai ter, é o preço que ele vai lhe cobrar. Então, o que é mais caro no trabalho de um arquiteto? É a ideia, é justamente o projeto, é a concepção daquele espaço que o arquiteto vai utilizar toda a sua capacidade profissional, toda a sua bagagem, todo o seu investimento para se preparar para poder oferecer esse serviço para você, todo o tempo que ele estudou na faculdade, toda a experiência profissional que ele já tem e tudo que ele já vivenciou nessa área, porque às vezes você vai construir a primeira casa na sua vida, mas o arquiteto é a milésima casa que ele faz. Então, ele tem lá a sua bagagem que ele traz e tudo que ele investiu nessa preparação para oferecer esse serviço para vocês. Então, a parte do projeto e da ideia que inclui todo esse conhecimento dele é a parte mais cara que você vai pagar dentro daquele orçamento, não que seja um orçamento caro, mas dentro daquele orçamento que ele lhe ofereceu, a maior fatia é a ideia, é o projeto. Depois disso, existem as horas que o profissional vai gastar para fazer aquilo ali, vai investir e a equipe que ele precisa que ajude. Então, existe o projeto arquitetônico, que é justamente a ideia que ele vai lhe apresentar, que pode ser apresentado em 3D, pode ser apresentado em AutoCAD, em 2D, cada profissional vai apresentar de uma forma. E depois do projeto aprovado, você vai olhar, vai dizer se quer que modifique alguma coisa, se o arquiteto talvez não entendeu muito a sua ideia. Eu me lembro uma vez que uma pessoa me contratou e disse assim, eu quero uma casa com poucas paredes, esse caso foi muito interessante, isso faz muitos anos atrás, eu quero uma casa com poucas paredes. O que que eu entendi? Que era uma casa que tivesse tudo integrado, né? Sala, cozinha, o que pudesse ter mais coisas integradas. Mas, na verdade, o que ele queria me dizer é que na fachada da casa, isso depois de muito tempo, de várias reuniões, isso até eu consegui entender o que ele queria dizer com poucas paredes, o que ele queria dizer é o seguinte, ele queria que quando a gente olhasse para a fachada da casa dele, a gente enxergasse águas de telhado, janelas, aberturas, vidros, que tivesse poucos pedaços de alvenaria. Na frente da casa dele, tinha uma casa que eu projetei há muitos anos atrás, que era assim, que ela tinha várias águas de telhado, ela tinha muitas aberturas e tinha poucos espaços onde tinham paredes. E era aquilo que ele queria, ele queria uma casa que tivesse poucas paredes. E eu entendi outra coisa. Então, quanto mais você puder explicar o que você precisa e as suas necessidades e expectativas para o profissional que você está contratando, tanto melhor será o trabalho e a execução desse trabalho e ele vai ter mais chances de agradar e atender as suas expectativas. Mas voltando aos projetos. Depois que você recebeu a proposta do arquiteto, ele viu todas as suas necessidades, projetou e lhe entregou, lhe mostrou a primeira proposta, que a gente chama de anteprojeto. Ali você vai dizer, olha, gostei, era isso que eu esperava, atendeu minhas expectativas ou não. Olha, eu gostaria que esse quarto fosse um pouquinho maior, porque eu esqueci de dizer, mas eu queria colocar uma poltrona dentro desse quarto. Ou então não, eu gostaria de trocar aqui, modificar ali, algum ajuste que seja necessário. O arquiteto vai fazer esse ajuste e vai lhe mostrar de novo. Pois bem, depois do projeto aprovado, é isso que você quer, você gostou desse projeto e tal, o arquiteto tem que fazer o projeto executivo, que é aquele projeto que vai, no caso da construção civil, que vai lá para a obra para orientar o seu mestre de obras ou mesmo o engenheiro que vai tocar a sua obra. Esse projeto executivo é um projeto que exige várias horas de trabalho, vários dias e muitas vezes várias semanas de trabalho. Às vezes, no projeto executivo, a gente leva duas ou três semanas. E o projeto executivo compreende planta baixa, cortes, fachada, quando é o caso de uma construção e de uma reforma. Ou, se é um projeto de interiores, ele vai compreender o detalhamento de todos esses móveis para levar para a marcenaria, quantas gavetas terá dentro daquele armário, o tamanho daquele nicho, daquela prateleira, enfim, todo o detalhamento desse imobiliário. E esse projeto executivo é um projeto que exige certo tempo e, às vezes, o cliente acha assim, bom, eu já defini o projeto, eu já escolhi, já sei o que eu quero, por que esse arquiteto está demorando tanto para me entregar? Porque é bastante trabalhoso. São muitas horas, muitos dias em cima desse trabalho. Isso, então, é o projeto arquitetônico e o projeto executivo, que é o maior projeto, digamos assim, que é a concepção da ideia e todo o projeto arquitetônico detalhado, é o projeto grande, vamos dizer assim. Depois, a gente tem os projetos complementares. É um outro contrato. O arquiteto pode lhe fornecer isso ou pode indicar algum colega que faça. Existem engenheiros que fazem esses projetos, que seria o projeto das instalações elétricas, o projeto das instalações hidrossanitárias, que é de água e esgoto, e o projeto estrutural, que é o projeto do cálculo das vigas, lajes, pilares que essa construção terá. Se for o caso de arquitetura de interiores, onde só compreendam móveis, não vai ser necessário um projeto estrutural. Algumas vezes, no caso de uma reforma, ou mesmo um projeto de interior que compreenda alguma demolição de parede e tal, às vezes é necessário, muitas vezes é necessário que tenha um projeto estrutural para essa obra. Esses projetos complementares, eles são feitos baseados no projeto arquitetônico, portanto, o projeto arquitetônico precisa estar totalmente terminado e pronto, o executivo, para que ou o próprio arquiteto que foi contratado, ou algum colega, faça esses projetos. Existem pessoas que fazem, constroem uma casa pequena, acabam não contratando esses projetos. O próprio mestre de obras lá sabe fazer a instalação hidrossanitária, e aí o eletricista já faz a parte elétrica. Não é o ideal, mas às vezes é o possível. Então, muitas vezes, em construções pequenas, onde a pessoa não tem muito recurso, ela acaba se valendo do próprio construtor para fazer essa parte dos projetos complementares. O ideal seria que você pudesse contratar também esses projetos. São projetos mais baratos, porque são projetos menores. São projetos que exigem menos tempo do profissional, porque, assim, todo o partido, tudo já está proposto. Aí o profissional vai entrar para colocar as tomadas, onde vão os pontos de luz, qual a afiação que vai passar por ali. É um projeto extenso também, importante, técnico, mas ele é um pouco menor, digamos assim, que o projeto arquitetônico, por isso ele tem um preço um pouco melhor. Eu vou convidar aqui uns colegas para virem falar melhor desses assuntos com vocês, nos próximos vídeos. Aguardem as novidades para esse ano de 2019. Vou fazer alguns vídeos aqui com colegas que vão explicar melhor essas coisas para vocês. Então, isso seria basicamente a questão dos projetos. Para quanto mais projetos a gente tem, mais organizada é a obra que a gente vai fazer. Por quê? Porque a gente conhece todas as fases que virão ali para frente. A gente sabe onde vai ficar cada coisa, a gente sabe o que a gente vai usar em cada coisa. Com o projeto na mão, é mais fácil quantificar os materiais, contratar a mão de obra, porque a mão de obra que você vai contratar, se você disser para ela que tem dois banheiros e na hora da obra lá você resolve tirar um banheiro, ou resolve fazer três banheiros, o preço vai modificar a estrutura da obra, a logística, tudo isso modifica. Então, quanto mais planejado você tiver antes de começar a obra, mais sucesso vai ter essa obra. Mas essa questão de obra, eu falo num próximo vídeo. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas das suas dúvidas, para você que não é profissional da nossa área, mas que precisa contratar um profissional, então saber o que esperar dele, e o preço é proporcional ao trabalho que ele vai ter. Qualquer profissão é assim. Se você contratar, por exemplo, uma pessoa para fazer uma faxina na sua casa, ela vai lhe cobrar pelo dia. Se a sua casa tiver 500 metros quadrados, talvez ela não consiga fazer a faxina num dia só. Ela vai precisar de dois ou três dias para fazer essa faxina, e vai lhe cobrar os dois ou três dias. Não adianta você dizer, ah, mas a faxina era tanto, e não deu tempo bom. A gente tem que cobrar proporcional aquilo que a gente vai trabalhar. Então, eu agradeço a sua companhia até aqui. Coloque aí embaixo suas dúvidas. Diga se você tem alguma coisa que eu não falei, se você ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo, que a gente vai conversando por aqui. Acompanhe o nosso trabalho também lá no Instagram. E muito obrigada por ter me acompanhado até o final do vídeo. Uma ótima semana, um grande beijo. Tchau! Tchau! Tchau!